Olha, falamos da chuva no início do jornal e olha só a surpresa que ela trouxe. Uma capivara foi flagrada nadando no valão da Praia da Costa na subida da terceira ponte. O vídeo foi feito pelo médico Fernando Duval Júnior, morador aí da região. Foi hoje por volta das oito da manhã. E na semana passada, gente, no mesmo local, um outro animal foi visto nadando ali. Ou seria o mesmo, hein, que gosta aí de nadar nesse local? Tem que avisar que tá um pouquinho suja essa água, né? Tadinha da capivara, oh meu Deus, inusitado, gente.